Ava se apreta, agora vamos mandar o missão lá O helicóptero de ataque está pressionando Remis, usa a antiaérea Missile cruzadora a caminho Se expirou o helicóptero por enquanto Usa a antiaérea Missile cruzadora a caminho Se expirou o helicóptero por enquanto Há alguma coisa para lidar com ele Todos os alvos já eram Bom trabalho, gente Conquista feita Fala rapaziada, beleza? O que falta? Só vou ensinar para vocês como é que faz A conquista que está bugada A conquista de destruir os helicópteros Fala que é para destruir com armamento Mas é só destruir com 2-3 Vou mostrar para vocês 3 locais diferentes de mapa Para a discussão Afirmativo, os helicópteros são os alvos principais Destruir eles vai ajudar A segurar esses caras Tá Tô indo da cobertura Capacão Boast, tá acusando radiação aí pra você? Negativo Os helicópteros são limpos Dá pra colocar explosivos neles sem medo Copiado Tô vendo um helicóptero Copiado, safe É o nosso alvo Tô mandando ver um helicóptero Todas as estações destruíram o primeiro helicóptero Price Não acusou radiação aqui Johnny, Garrick, e aí? Não achei nada E nem a Connie Se não for material radioativo O que a Connie quer aqui? Foda Vamos descobrir Sextra Watcher Manda fogo Copiado, fogo chegando O helicóptero dele está quase destruído Pra vocês Cuidado Ele tem um helicóptero Brasiliano Tô aqui pegando a missão Vem pra cá Agora vamos mandar um missão O helicóptero de ataque tá pressionado Reviso, usa a antiaérea Esse cruzador a caminho Coloca o helicóptero Sextra Watcher Ele tem um helicóptero Por enquanto Faça alguma coisa pra lidar com ele Todos os autos já eram Não trabalho Todos os autos aí O que está feito Atenção pra vocês Tem gente da Connie no reator Você precisa ir pra lá Beleza? Essa aí era a dica que queria passar Tem gente que tinha que continuar o jogo Estava meio bugado Falando que tinha que destruir com armamento Mas é só destruir com ataque de dispersão Outro equipamento aí Deixou? Valeu Quem puder se inscreve no canal Tchau mais fui Tchau Tchau